Olá, gente, que falou no Haiti? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um react diferente a novos trailers de Garden of Bambam 4, velho. Pra quem não sabe, Garden of Bambam 4 tá bem próximo de ser lançado. Cada vez mais que passa o tempo, mais rápido vai chegar o jogo e mais perto estar o game, mano. Como a gente sabe, Garden of Bambam, a cada dois meses, lança um capítulo do jogo pra gente desvendar e jogar e cada vez mais desvendar seus mistérios. E praticamente falta muito pouco. Provavelmente o jogo seja lançado no começo do mês que vem, em julho. No começo, então falta praticamente 11 dias, 11 dias. Falta 12 dias, depende do dia que você tá assistindo esse vídeo. Falta apenas 12 dias pro lançamento de Garden of Bambam 4. E eu tô muito ansioso porque vai ter muita coisa legal. E aproveitando pra conversar com vocês, eu converso muito com os desenvolvedores do game. Eu acabo dando algumas ideias também. Já que a gente joga bastante Garden of Bamba e tudo mais, é legal a gente dar umas ideias sobre o jogo e o que pode colocar no jogo que seria interessante tanto pra vocês, tanto pra mim jogar. Coisas que eu gosto muito, que eu acabei vendo em outros jogos de terror também. Então a gente acaba conversando bastante pra conversar o que pode ter no jogo, o que seria legal ter no jogo, o que pode incrementar na história, o que seria ruim. Então a gente conversa bastante e é muito bom esse contato de criador com desenvolvedores. Porque é muito legal, a gente consegue deixar o jogo bom pra vocês, cara. Deixa o jogo bom pros criadores gravarem. Deixa o jogo ótimo pra teorias e, mano, isso é muito legal. Então eu agradeço aí o Fares que tá conversando comigo. O pessoal do Euphoric Brothers. Então, mano, muito obrigado. Vamos reagir a esses vídeos aqui. Então, um spoiler que eu dou pra vocês. Esses vídeos aqui, muitos que a gente assiste, são reais e vão pro jogo final. Então prestem muita atenção nos reacts, porque monstros que aparecem aqui podem aparecer na versão real do jogo. Então bora lá. Se é novo no canal, goste de pop playtime, FNAF, jogos de cinema geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não esquece de pegar o buga, 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 buga. É aí que todo dia tem vídeo, ok? Vamos lá, mens. Play e bora assistir. É verdade. No último vídeo a gente tinha visto que o nosso querido mágico aqui acabou indo para o ralo, velho. Mano, olha o tanto de Capitão Fiddles morto que tem dentro dessa fábrica, velho. Cada vez que a gente passa o game, a gente acaba descobrindo que os Capitão Fiddles eram a base dos experimentos. Por isso que existe tantos Capitão Fiddles dentro do jogo. Porque ele é a base, ele é o que tem que ter dentro do jogo para fazer os tipos de experimentos. Os cientistas usavam os Capitão Fiddles de experimentos e por isso que tem tanto Capitão Fiddles morto. Porque vários foram usados e mortos, tá ligado? Ok. Caramba, ele volta! What the fuck, mens? Ele volta! Caramba, velho. Não sei se a gente vai conseguir fugir. Corre, 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 corre! Olha isso, velho. Olha isso, mano. Caramba, velho. Mano, olha essa aranha, velho. Olha essa aranha. Com certeza alguma coisa assim vai ter no próximo capítulo, cara. Porque aranhas deixa a gente tenso, deixa a gente muito tenso. Eu mesmo, eu me cago, sem zoeira. Eu me cago de medo de aranha. Mano, sério, pode ter qualquer animal aqui na minha frente. Mano, eu não assisti uma aranha, velho. Mano, eu me cago. Eu odeio aranha. Vocês não têm noção, velho. Vocês não têm noção como eu odeio. E com certeza algum bicho desse vai estar no capítulo 4. Se pá, mano, não é possível. Aranha deixa você tenso, deixa você apreensivo, deixa você com medo, tá ligado? Olha isso. Caramba, velho. Caramba, velho. E ele tá vindo, ele tá vindo. Ele não para, velho. Pula na frente, ok. Mano, eu fico pasmo com o tanto de Capitão Fiddle morto, tá ligado? Pegou. Não! Uou! Nice! Obrigado, Pyclis! Mano, se a gente tiver um Pyclis dentro do novo capítulo, vai ser muito bom, mano. Porque o personagem ajuda a gente do começo ao fim. Não tem um momento que ele não ajuda a gente a se safar de problemas, cara. E ele ajuda a gente muito. Tem que ter um personagem que ajude a gente no capítulo 4, velho. Algum personagem bom. Ou algum personagem fingindo ser bom. Porque como a gente sabe, os personagens, os brinquedos, criaturas, monstros. Não existe monstros e criaturas e brinquedos bonzinhos. Sempre alguma coisa tem por trás, cara. Sempre. Mano, é muito Capitão Fiddle. Sério, é muito Capitão Fiddle morto. Muitos. Olha isso. Caramba, velho. É muita coisa, velho. E olha os elevadores que estão lá na frente. Boa, Pyclis! Olha o tanto de elevadores que estão lá na frente. Talvez a gente consiga chegar até eles. Porque, para quem não sabe, esses elevadores são colocados dentro da creche pela quantidade de funcionários que existiam dentro da creche. Antes de as coisas darem ruim, cara. Porque, para quem não sabe, os experimentos começaram a dar ruim quando os genomas já começaram a ficar só a parte ruim. Existe a parte boa dos genomas e existe a parte ruim das coisas que colocam dentro do corpo de uma criatura em Gart of Bamba. E as coisas ruins estavam aparecendo cada vez mais. Inclusive, está aparecendo agora no Evil Bamba. E, cara, quando começou a acontecer isso, simplesmente começou a dar muita merda dentro da creche, velho. E agora tem um monte de elevador sobrando para ninguém usar, tá ligado? Socorre, senhor, socorre! Olha isso, mano. Entra aí, entra aí! Bye, aranhoca! Bye! What the fuck, mano? Ela pula, velho. Olha o peso dessa aranha, mans! Pulei, ok. Boa! No! No! Matou, mano. Matou, matou. Mas um morto pra história. E esse é o novo personagem que todo mundo está com medo em Gart of Bamba, mano. Porque estão falando que esse personagem, sim, vai estar dentro de Gart of Bamba 4. E talvez seja o maior, maior, maior de todos os personagens que já apareceram em Gart of Bamba. Ele parece o Zolfius, lá. Aquele bichão lá que ele aparece no final secreto do Gart of Bamba 3, né? E simplesmente ele está aqui agora, mano. Ele é muito maior, cara. Muito maior que aquele bicho, velho. Olha isso, mano. Ele é muito maior, velho. Mais Capitão Fiddleston. Oh, oh, oh! Quem está ali? Oh, são Opila Beards, cara. Três ainda. Então, isso mostra que existe muito mais do que uma, velho. Já que existe várias, vários e vários. Por isso que existe tantos Capitão Fiddleston. Os vários testes de Capitão Fiddleston são feitos. Porque existe muitos Capitão Fiddleston dentro do game. Então, com certeza, existe várias Opila Beards também, como os outros Evil Bamba ou outras Bambalinas dentro do game. Então, aqui mostra três Opila Beards esperando para a gente se pegar aqui e subir em cima dela e continuar no game. Olha isso, velho. Olha os Capitão Fiddleston tudo morto, velho. Pode ser que eles são usados de alimento para o próximo monstro. Olha isso, velho. Tem muito bicho morto, velho. Que? Já era. Foi de base, velho. Que isso, mano? Olha o tamanho desse bicho, cara. Olha o tamanho desse bicho. É um minhocudo, velho. Eu não sei que parada é essa daqui. Parece uma minhoca gigante, sei lá. Mano, não dá para ver direito, só dá para ver aqui pelo cantinho, mano. É tipo uma minhoca gigantesca, cara. Se usou o fio, já é tenso. Agora, se imagina uma minhoca gigantesca como essa daqui aparecendo no mapa, mano. Deixa eu passar para a parte que a gente está. Aqui. Olha o tamanho desse bicho, velho. O bicho é tão gigante que quando ele sai da terra, a gente tem que ficar olhando para cima meia hora até ele passar. Vai dar onde que ele quer passar. Olha o tamanho disso, velho. O bicho é gigante. E ele comeu aquele monstro mágico. Caramba, mano. Olha isso. Caramba, velho. Olha o tamanho desse bicho, mano. Vai, vai, vai. Entra ali, entra ali, entra ali, entra ali. Rápido, rápido, rápido. Entra na porta. Não, pela porta. Não, não. Mano, ele deixou a pila lá, velho. Por que, velho, chefe pigster? Por que você deixou a pila lá, velho? Vai morrer, mano. Maldade abandonar a pila assim do nada, velho. É muito maldade. Caramba, velho. Olha o tamanho desse bicho, mano. Para vocês compararem o tamanho desse monstro, que ele é tão grande, mas tão grande, mano. Que, simplesmente, ele é do tamanho de uma torre de um dos prédios da creche. Para quem não sabe, a creche, ela é praticamente composta por vários prédios, várias salas e muito mais. Ela é gigantesca. Por isso que eu acredito que isso aqui não é apenas uma creche. É um laboratório com creche, com pré-escola, com faculdade. É tudo misturado, velho. Todo tipo de escola que existe é dentro desse lugar. Então, mano, ele consegue ser do tamanho de um prédio, tá ligado? Pega um ovito aqui, que eu não sei do que que é. Outro ovo. Olha o tamanho desse bicho, velho. Mano, o bicho é gigantesco, velho. Outro ovo. Ô, cuidado aí, senhor. Mais um pouco, a gente serve de alimento, mano. Mano, o bicho é gigantesco. Mano, olha o tamanho dessa torre. A gente tá subindo, subindo, subindo. E o bicho ainda consegue colocar os olhos pela porta pra ver o que tá acontecendo. Ele consegue colocar o olho na janela da parada pra ver o que a gente tá fazendo, velho. O bicho é gigante. Então, ele é o maior monstro de todos. Talvez o monstro que o Evil Bamba falou que tinha medo, tá ligado? Que o Bamba falou que tinha medo. Nossa, matou a gente. Caramba, mano. Então, a gente vai lá e quebra um dos ovos, velho. Mano, a gente pisou em cima de um dos ovos, velho. E esse daqui é o filhotito desse bicho que chama Patched Willis, mano. E praticamente, a gente pisou em cima do ovo do bicho, mano. Pisando em cima do ovo, praticamente, a gente quebra o ovo e mata o bicho que tá dentro, o filhote. Agora é o último vídeo, mens. Se preparem, porque agora vai ser tenso, mano. Com certeza vai dar muita merda aqui. Então, já se preparem, velho. Se preparem, velho. Foi. Passa pra frente, a parte que a gente tá subindo. Ó, chegamos no último andar. A gente pisou antes, né? Aqui. Pisamos, ok. Nossa senhora, velho. Errou. Sorte que ele errou, velho. Mano, olha o tamanho disso. Tá pra gente ter um pouco de noção agora de tamanho desse bicho, velho. Olha esse chão, mano. Dá pra ver o chão aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco andares. E ele tem cinco andares de tamanho, cara. Imagina o tamanho desse monstro, mano. Eu quero ver a gente fugir desse bicho, velho. Não, ele tem seis andares, né? Seis andares. E aqui nos desenhos dá pra ver que ele é uma das maiores criaturas de todos. E ele é até maior que o Zulfius, mano. Que ele tá até aqui, ô, bichão. Eu não sei se é Zulfir, se é Zulfius. Eu sempre erro o nome desse bicho, velho. Eu não sei. Porque ele aparece pouco e a gente não decora o nome dele. Mas, olha o tamanho desse bicho. Praticamente ele é maior que esse bicho aqui do Zulfius. Ele vira aqui, vira uma minhoca que vai até lá na ponta do mapa e encontra as outras criaturas, velho. Calma aí, senhor. Eu sou do bem. Nice, luz. Estamos usando luzes. Olha isso, velho. Caramba, mano. Isso aqui vai dar ruim demais, cara. Com certeza a gente vai cair daqui de cima, cara. Com certeza vamos cair e virar passeuzito, mano. Estamos chegando... Mano, olha o tamanho desse bicho, velho. Já deu uns 10 andares. Mano, essa torre já deu 10 andares. Eu estou com medo do tamanho desse monstro, cara. Esse é um monstro pequenininho. Já é tenso pra caramba. Agora você imagina um bicho que tem mais de 10 andares de altura. Mano, a gente está ferrado. Se preparem, mano, que a gente está muito ferrado, cara. Muito. Subiu. Olha isso, mano. Ele está enrolando pela torre. Caramba, mano. Ele está enrolando pela torre, velho. Com certeza vai dar ruim. Olha o bicho enrolando pela torre pra chegar na gente, mano. What the fuck? Que estranho. Que isso? É um balão do Flynn? Eu nem sei se sente por outro botão, mano. Pra ligar. Acho que sim. Oh! Oh! Caramba, 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 caramba! Mano, que bicho gigante, velho. Eu acho que vai ser meio impossível vencer esse bicho fácil assim, cara. Meio impossível, mano. Agora a gente volta pra cá. Pop Playtime Game. E a gente continua os vídeos pra ver o que está acontecendo aqui. No último vídeo a gente acabou vendo que os filhos da... Da nossa personagem ali, que ele dita, ela acabou morrendo. Eles acabaram morrendo. E agora a gente vai continuar e vai ver o que vai acontecer aqui, velho. A partir daqui. Ó, a gente desce. E continua da onde parou, mano. Caramba, velho. Eu não vou comer pâncreas de ninguém, não, senhor. Você já matou todas aquelas crianças da Jumbo... Jumbo Josi, mano. Agora você quer comer meu prâncreas, cara? Você tá maluco? Vamos lá. Ok. Barras de ouro, velho. Seria tão bom pegar esses ouros e vender, cara. Eu nem precisava mais estar nessa creche. Olha isso, velho. Que isso, velho. Mano, o bicho tá possuído, cara. Não, o engraçado é que, tipo assim, ele normal já é tenso. Agora o bicho tá parecendo que tá possuído, mano. O que é isso? Intingerina Flina. Não sei o que é isso, não. Deve ser o nome do personagem novo. Oh! Caramba! Mano, é a mulher do Flynn, velho. Mano, eu acho que é a mulher do Flynn que apareceu, cara. Eu falei pra vocês, mano, que todos os personagens desse game têm a versão feminina e masculina. Nabi Nabi com Nabi na Lina. Jumbo Josi com Jumbo Josi. Evil Nan com Bambalina. E agora a nossa querida Stinger Flina, velho. Stinger Flina, velho. Que loucura. Olha isso, mano. Eu sabia que tinha a versão feminina, velho. Óbvio, óbvio que existiria. Óbvio. E ela tá segurando o Bambam. Do mesmo jeito que o Flynn segurou ela, mano. Ah, ela é cozinheira. É ela que mexe com a comida aqui, velho. Por isso que ela tá com esse chapeuzinho, tá ligado? Caramba, mano. É, meu amigo. Seria, mano. Tava fácil, né? Você correr atrás da gente, tentando matar a gente. E agora? E agora com a mão da nossa querida Stingerina, mano. Stingerina. Stinger Flina. Sei lá, velho. É, agora tá difícil, né, meu querido? Ah, tá falando pra não atacar a gente. Legal. Muito obrigado, Jumbo. Ok. Ela não usa muito de violência. Ela não tem prática de usar violência contra as pessoas, nem contra amigos, tá ligado? E o Bamba, ele no caso tá sendo um amigo. Não, não, não! Eu só preciso do pancreas! Eu só preciso do pancreas! Parabéns. Eu acho que ele overreactou, Josh. Esse filho é um amigo de sua? Pegue. Olha, os filhos são apenas um sol. E agora é hora de ver. Mano. Mano, o Josh, ele tá tão revoltado, mas tão revoltado, que ele pegou e explodiu o Evil Bamba no chão de tanta porrada que ele deu, velho. De tanta porrada que ele deu, ele explodiu o personagem no chão, mano. Mano, que loucura, velho. Eu tô sem reação, velho. Eu tô total sem reação, porque ele tava tão nervoso, porque o Evil Bamba acabou comendo o pâncreas dos seus filhotes, que simplesmente quando ele pegou o Evil Bamba, ele quis esmagar o Evil Bamba na parede de tanta bater nele, velho. Ok, continuando. Estamos na cozinha. Caramba, mano. Com certeza. Com certeza essa personagem, ela pode estar no próximo capítulo, velho. Com toda a certeza do mundo, já que o Jumbo Josh acabou batendo no Flynn no último capítulo e acabou fazendo ele ficar em coma ou alguma coisa assim do tipo. Ok, o que que tem que fazer? Deu uma fita pra ele, ok. Mano, seria muito legal se eles colocassem dentro do game, assim, algum personagem que interaja com o nosso personagem. Não simplesmente só queira matar o nosso personagem. Porque até agora em Gart of Bamba, os outros personagens que querem ajudar a gente é ninguém. Porque, mano, todo mundo quer só matar a gente, mano. O que que é isso? O que que é isso, velho? Parece um Flynn ali. Essa história é sobre o que trouxe felicidade para todos. Que? Combinações. Leite, pena, sangue, cristal. O que ele tá fazendo, mano? Ele criou vida no bichinho, mano. Ele fez um experimento com o bichinho, velho. Será que é os filhotes dele? Mano, que loucura, velho. Que loucura. Sabemos que em Gart of Bamba, desde que a gente viu os filhotes de Opila Beers, tem muita gente conversando. Até os criadores estavam falando que eles querem colocar novos filhotes dentro do game. Então, praticamente, possa sim ter os filhotes do Jumbo Josh ou até os filhotes do Flynn agora, mano. Que loucura. Mano, que loucura foi essa, velho. Ok, ele vai... Ah, entendi. Ele mostrou pra gente a fita de vídeo, mostrando como que são os ingredientes. E agora a gente vai criar os ingredientes aqui, ó. Tá ligado? A gente vai criar um monstro, se pá. Será que é isso, mano? Não sei. Será que se eu passei pra... Mamadeira? Será que é mamadeira? Será que vai dar pra... Ah, mamadeira! Vai dar pra alguém? É isso que eu quero ver, se vai dar pra alguém, mano. Ou se alguém vai ser criado, alguma coisa assim. Ou tem um filhote de Flynn jogado por aí. Vamos descobrir agora. Eles vão dar essa mamadeira pra quem, mano? É isso que eu quero descobrir, velho. Ah, é a mamadeira pra voltar à vida os filhotes do Jumbo. Ah, que legal, velho! Eles voltaram à vida, mens! Ela tá curando todos eles! Que bonitinho, mano! Ela tá curando todos os filhotes do Jumbo de Osh, mano. Ai, que fofito, cara! Que fofito, mano! Então, aquele vídeo que a gente viu foi o Flynn mostrando qual que é a receita da vida eterna. Então, a gente criou a receita. Deu pra ela, porque ela é a única que pode dar. A única que tem habilidade pra isso. E ela tá dando praticamente... Olha lá, reviveu todos, mano. Reviveu todos, velho. Que bonitinho, mano. Que incrível, senhora. Que incrível. Eu tô assustado, sim! Cuidado, cuidado, cuidado! Matou ela! Mano, legal. No final, matou ela, velho. No final, matou ela e ela ficou do mal, velho. Agora você já pode imaginar a merda que vai dar, mano. Até com uma faca na mão, cara. Já era. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Os filhotes aí da nossa querida Jumbo de Ozzy voltou à vida. E também conhecemos a nossa querida personagem nova, a Flynn feminina, velho. Então é isso. Obrigado por tudo. Se você é novo no canal, inscreve. Ative o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não se inscreve, se ele buga. É entregue, todo dia tem vídeo. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. E aí